Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um verbete do nosso dicionário de SEO. Hoje, vamos falar sobre o que é o Google Search Console. Bora lá? O Google Search Console é uma ferramenta disponibilizada gratuita pelo Google, a qual você consegue colocar uma tag dentro do seu site ou do seu registro de DNS. Isso a gente pode falar depois ou utilizar até um outro dicionário de SEO para falar sobre isso. Mas você consegue coletar informações ou disponibilizar para que o Google te dê informações. A gente gosta muito de fazer uma comparação com o GA4 versus o Google Search Console. Qual é a diferença e qual é a similaridade? Vamos usar o GA4 para nós fazermos uma compreensão mais rápida e criarmos um alicerce para nós entendermos essa estrutura. Vamos lá? O GA4, você depende de colocar um JavaScript ou uma tag, algo dentro do seu site que faça o traqueamento dessas informações. Então, quando um usuário entra, clica numa página, realiza a compra, sai da sua página, ou navega diferente, ou registro de tempo de permanência, ou de qual a origem que ele veio, nesse processo é o GA4 que está fazendo uma coleta de dados e você tem isso no seu site. Até aqui, ok? Bom, quando a gente vai para o Google Search Console, que é essa plataforma do Google, é a mesma coisa que o GA4, só que ele estivesse te disponibilizando essa informação. Como assim? Vamos lá. Lembre-se, o Google é um site. E esse site, quando você realiza uma busca, ele coleta as informações, já quando ele rastreou, quando ele indexou, quando ele armazenou as informações, já está ranqueando até mesmo, todas essas informações estão guardadas dentro de um banco de dados. Então, quando um usuário lança uma carry, uma keyword, faz uma consulta, o que essa consulta realiza dentro do site do Google é que o Google faça esse processo dentro do banco de dados, dentro das informações que ele contém. Se você gravar essa informação, é extremamente importante, ok? Porque o Google é um site e ele te dá respostas das suas buscas ou das suas pesquisas realizadas através do banco de dados que eles têm. Para isso, ele disponibiliza para nós o Google Search Console, que é justamente a console da busca do Google. E é como se fosse o GA4 parcialmente compartilhado. Porque as informações que eu tenho dentro do Google Search Console, que é aquilo que o Google está me disponibilizando, é justamente isso. Olha, quais usuários dentro do meu site google.com realizou uma busca X com a palavra-chave celular e encontrou o seu resultado. Ou qual desses simplesmente produziu uma impressão. Ou de cada 100 impressões e um usuário clicou, quer dizer que eu tenho 1% de CTR. E essas informações são super importantes, porque dentro do Search Console, você consegue tirar uma série de análises, vários dados que juntos transformam-se em uma informação capaz de trazer para você uma inteligência no seu negócio. Então o Search Console, ele faz esse processo. Ele dá as informações daqueles que os usuários navegaram dentro do site do Google e essas informações ele te disponibiliza até um certo ponto. Além disso, além daquilo que os usuários fizeram, o próprio algoritmo do Google, no processo de rastreio, de indexar algumas páginas ou somente armazenar elas em um banco de dados, ele faz esse processo e também te dá essas informações. Ele vai te dizer quantas páginas nós temos indexadas, quantas páginas nós já rastreamos. Para isso, você vai lá em configurações, logs de rastreio, e o Google te mostra como que ele está rastreando, seja HTML, CSS, JavaScript, ou seja, as páginas de recursos, tudo isso o Google vai coletando essas informações e disponibilizando na ferramenta. O que é o Google Search Console? É isso. É uma ferramenta que proporciona uma análise dos usuários, um registro daquilo que o Google encontrou no seu site, e até mesmo alguns testes daquilo que o Google disse. Olha, os usuários fizeram isso, eu rastree e indexei isso, porém eu estou testando aqui algumas páginas e elas não têm uma velocidade legal, ou não estão aptas para dispositivo mobile. Enfim, o Google vai te dando uma série de informações. É importante para o SEO? É extremamente importante. Como é que eu faço o processo de registrar? A gente vai deixar aqui no blog para vocês como criar uma conta no Search Console, como cadastrar o seu site e iniciar. Lembrando que o Search Console, dar de alta no Search Console, é uma das formas que tem do Google iniciar o rastreio, além do backlink. Então é essa forma aqui que o Google tem de entender que existe um site que ele precisa ser rastreado. Fechou? Se você gostou, clica aí, compartilha, e até o próximo verbete. Um abraço!